Santos! Santos! Gol! O Santos é o novo campeão Glorioso, alto e negro, praiano Campeão absoluto deste ano Santos! Santos! Sempre Santos! Dentro ou fora, doza pão Jogue o que jogar, és o leão do mar Salve o nosso campeão! Agora quem dá bola é o Santos! O Santos é o novo campeão Glorioso, alto e negro, praiano Campeão absoluto deste ano! Agora quem dá bola é o Santos! O Santos é o novo campeão Glorioso, alto e negro, praiano Campeão absoluto deste ano! Santos! Santos! Sempre Santos! Dentro ou fora, doza pão Jogue o que jogar, és o leão do mar Salve o nosso campeão! Salve o nosso campeão!